Bom dia, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. André, a gente estava olhando aqui essa ata do Copom e com um olho na ata, o outro olho daqui a pouquinho saindo os dados do IPCA. E um assunto que está bastante forte é a questão da inflação. Por um lado, a inflação bastante pressionada, muito dos preços elevados, principalmente alimentação, e um pouco caindo os preços de transporte e energia elétrica, principalmente por conta dos últimos ajustes feitos via PEC, via decreto, via até mesmo queda do petróleo no cenário internacional. Eu queria saber a sua visão sobre a questão inflacionária, sobre essa visão que o Banco Central trouxe sobre essa pressão inflacionária aqui no Brasil e como que você avalia essa situação, quais os impactos que isso está trazendo e como desvencilhar de todo esse impacto inflacionário que estamos passando nesse momento. Maravilha, Felipe. Olha, o Banco Central tem um único instrumento, que é a taxa de juros. Então ele utiliza esse instrumento para cumprir o mandato dele, que é prioritariamente fazer com que a inflação converja converja ao que eles chamam no horizonte relevante da política monetária até a meta que foi estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, dito isso, o Banco Central tem um face de pressões sobre a inflação, ele tem que decidir, no caso, se ele deve ou não subir a taxa de juros. Na minha visão, a elevação da taxa de juros do Banco Central vem se mostrando efetiva no sentido de conter a atividade econômica. A gente ainda não percebeu esses efeitos, porque, vamos dizer, o curso dos efeitos da política monetária demora muitos meses para se fazer sentir. Então a gente ainda não percebeu. Mas o mercado já está prevendo, para 2023, uma desaceleração bastante intensa da atividade econômica. Da última vez que eu vim aqui conversar com vocês, eu havia previsto um PIB bem menor, de 0,5%, porque o governo ainda não havia iniciado todo esse processo de ampliação da atividade fiscal, principalmente com os auxílios e uma série de outras expansões fiscais que não estavam previstas. O resultado disso, inevitavelmente, vai ser estimular a demanda agregada. Então a gente vê, em 2020, o governo fez um esforço de cerca de 5% sobre a atividade econômica, 4% ou 5% do PIB, e a gente deixou de cair cerca de 5%, 4%, 5%. Agora o governo está fazendo um esforço de 2% sobre a atividade econômica, cerca de 2% do PIB, e esse efeito vai ser basicamente, então, a economia crescer próximo dos 2% que estão sendo previstos. O problema é o ano que vem. Então, nesse ano, o Banco Central efetivamente vai conseguir segurar a inflação, não tanto, eu acho, por conta do efeito do juro, que apesar de afetar a atividade econômica, afeta mais no médio e longo prazo, mas por conta da atividade do governo de reduzir impostos. Então a gente já está vendo o preço, como você mesmo citou, de preços administrados, com deflação, ou seria uma desinflação, uma queda, ou seja, uma variação negativa. Então isso gera esse efeito momentâneo, então estabiliza as expectativas, as pessoas olham para o futuro de uma maneira um pouco mais tranquila, mas não remove os problemas que estão sendo criados pela forma como o governo está conduzindo a política econômica. E aí, nesse sentido, o Banco Central já alerta na ata. Se não houver um arranjo fiscal que seja crível, que não seja sujeito a tantas, vamos dizer, despesas extraordinárias, dependendo de receitas extraordinárias que não são recorrentes, o Banco Central inevitavelmente vai ter que cumprir o seu mandato, que é elevar a taxa de juros. Na minha visão, o Banco Central se apressa em subir a taxa de juros, a gente já está em patamares mais elevados, já somos a maior taxa de juros dentre as grandes economias do mundo, e na minha visão, em face de um contexto externo ainda bastante atribulado, com recessão na Europa, Estados Unidos tentando se organizar para manter um crescimento razoável, a gente não sabe o que vai acontecer com a taxa de juros brasileira, se efetivamente esse choque de juros que a gente está vendo mundo afora se concretizar. Inevitavelmente, a gente sabe o Brasil sendo um país periférico, quando os juros sobem muito lá fora, a gente inevitavelmente tem desvalorização do câmbio aqui, o que pressiona a inflação e pode provocar o Banco Central a subir ainda mais a taxa de juros. Professor, eu estava dando uma olhada aqui, o IBGE acabou de divulgar o IPCA agora para o mês de julho, com uma deflação de 0,68%, queda de 0,68%, lembrando que no último mês, em junho, teve um acréscimo de 0,67%, no acumulado agora do ano, 10,07%. O resultado veio até um pouquinho, ligeiramente melhor do que se esperava, se esperava aí uma deflação de 0,66%. Lógico que daqui a pouco a gente vai abrir os dados para olhar melhor ali, ponto a ponto, linha a linha, da onde que veio toda essa deflação, mas já era um resultado ali esperado, já era um resultado que se estava prevendo, principalmente por conta desse choque nos preços administrados, e justamente como a gente estava falando, alimentação pressionando mais para cima. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa questão, a gente vê essa deflação, a maior deflação desde lá 2020, desde 2020, desde 2020, quando a gente teve todo aquele choque por conta ali do Covid-19. Quando a gente olha para toda essa inflação e para o acumulado anual, e também para as perspectivas que a gente vê, Boletim Focus reduzindo semana após semana, essa percepção da inflação agora para este ano. O que a gente pode esperar do Banco Central? Você estava falando que o Banco Central leva muito em consideração, porque o mandato dele tem que buscar convergir para a meta, e tem muita gente falando que a elevação foi demais, está indo demais, está indo mais acima do que o necessário, assim como a redução da taxa de juros foi além do que era necessário quando chegou lá nos 2%. Você tem essa percepção, professor, de que de repente o Banco Central poderia ser um pouco menos firme nesse aperto monetário? Você acha que mesmo com essa situação aí de chegar quase 14%, 13%, 75%, 14% e não conseguir, obviamente, convergir para a inflação, para a meta, o Banco Central deveria ser um pouco menos firme ali, porque a taxa de juros acaba não fazendo efeito em alguns itens ali que compõem essa cesta da inflação. Como está a sua visão para isso, professor, para esse aperto monetário, para a gente chegar no juros de 14%? Bom, Felipe, você deu uma aula aqui, então eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Banco Central... Acho que a firmeza não necessariamente vem com um ato de rigidez. A firmeza pode vir com um ato de confiança naquilo que está acontecendo na economia. Então eu vou pegar a sua própria fala e para exemplificar o que eu estou falando. O que causou essa redução, essa variação negativa de preços, não foi a taxa de juros. Foi a redução dos impostos. Ou seja, o Banco Central está subindo a taxa de juros quando o governo está sinalizando claramente que a redução dos impostos está trazendo a inflação para baixo. Novamente, não significa que isso vá se manter. E eu acho que não vá se manter, porque você reduz uma vez imposto e inflação é taxa de variação. Então você reduzir o nível dos preços, isso vai afetar os índices de preço de uma primeira vez. Mas não vai continuar afetando ao longo do tempo. Então, o Banco Central, em face desses números, já havia indicações claras de que a inflação reduziria, cairia. Ele poderia ter sido firme na sua comunicação, em dizer, existem mudanças ocorrendo no ponto de vista fiscal, tributário, redução. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E eu friso, Felipe, porque se houver aumento de taxa de juros lá fora e fuga de capitais daqui, o Banco Central vai ter que subir de novo a taxa de juros. Ou seja, agora era o momento de ele ter sido firme na cautela, de observar aquilo que está acontecendo. Não me convenceu o balanço de riscos que eles apresentaram, porque eu acho que o balanço de riscos do lado recessivo é muito grande, é muito importante. E eu acho que eles deram uma ênfase muito forte à trajetória da inflação, baseada no que eles estavam prevendo antes dessa queda dos impostos. Ou seja, a atividade do Banco Central de também olhar aquilo que está acontecendo na atividade econômica, nível de renda, mesmo a qualidade do mercado de trabalho, nosso mercado de trabalho está deteriorando de maneira muito acelerada. São contratos intermitentes, temporários, que não garantem a qualidade e produtividade que a economia precisa. Então, sim, eu concordo com você. O Banco Central, eu acho que foi, acabou sendo muito rígido dentro da sua regra. E ele poderia ter feito algo, não tanto quanto o Banco Central americano fez, de esperar demais para começar a subir as taxas de juros. Mas acho que nesse momento ele poderia ter exercido um pouco mais de temperança, um pouquinho mais de cautela para observar aquilo que vai acontecer principalmente nos próximos 45 dias com a economia mundial e, particularmente, a economia brasileira. E um último ponto, indo na direção também do que você colocou, quando a gente olha os preços internacionais de combustíveis e de alimentos, a gente já vê uma despressurização. Já existe, quando a gente olha para os mercados futuros, uma indicação de queda de preços em vários alimentos. Isso é resultado de uma certa normalização das cadeias internacionais de produção, é uma certa normalização das próprias atividades de exportação da Ucrânia e da Rússia. A Rússia está com uma dificuldade de importar bens, mas ela está exportando bens como nunca. Ela está com resultados da balança comercial e conta corrente, do balanço de pagamentos fantásticos, porque as sanções, como a gente já sabe, elas tendem a não funcionar da maneira pretendida. Elas servem muito para ilustrar e marcar posicionamento, mas elas não têm o efeito econômico como desejado. Isso é historicamente já registrado e estudado. Então, eu acho que em face desse balanço de riscos, principalmente no front externo, o Banco Central poderia ter exercido um pouquinho mais de cautela e esperado um pouco mais. Professor, o ministro Paulo Guedes tem falado muito em relação a esse risco fiscal e que os economistas estão com muito temor. Ele disse que tem superávit primário, que não tem risco fiscal, que não precisa temer essas especulações. Bolsonaro fala, inclusive, que vai manter isenções fiscais no ano que vem. Qual seria o risco fiscal realmente? E por que Paulo Guedes fala tão tranquilamente em relação a esse superávit primário que essas contas extras, como esse aumento do auxílio emergencial, não iria afetar esse risco fiscal? Bom, Isabela, ele é ministro da Economia, então ele precisa sempre oferecer uma visão otimista sobre a economia e tentar indicar que aquilo que ele está fazendo está dando certo. Então, isso é esperado de praticamente todo ministro da Economia. O problema da fala dele é que este resultado, que está sendo bom no momento, ele é produzido por causas que não são, primeiro, boas, porque esse resultado é causado pela inflação e por uma atividade econômica muito associada a serviços, serviços demoraram mais para voltar depois da pandemia, então conforme voltam os serviços, eles vão estimulando a arrecadação e a combinação de inflação com serviços, que por sua vez também vai ter uma inflação pressionada, geram esse resultado fiscal momentâneo. Então, isso certamente é algo que ele pode usar para dizer que está tudo dando certo e que não vai ter risco fiscal. Mas, como vocês sabem muito bem aqui, todo mundo que trabalha com mercado financeiro sabe que o mercado financeiro olha lá na frente. Ele olha se esse resultado vai se manter no tempo, se ele tem fundamento, se ele tem sustentabilidade. E o que a gente está observando em face da maneira como esse resultado está sendo produzido é que dificilmente ele vai se manter. Por dois pontos. Primeiro, conforme o Banco Central sobe a taxa de juros e ao longo do tempo a inflação cai, a tendência é que esse espaço, esse efeito positivo da inflação vai sendo reduzido. Segundo, a gente vai ter a pressão que está vindo da conta de juros da dívida pública. Já os últimos dados mostram que o governo vai ter que gastar 500 bilhões de reais nos próximos 12 meses apenas com juros da dívida. E isso inevitavelmente vai afetar o resultado e a própria dinâmica e trajetória da dívida pública. Além disso, a gente tem essas desonerações e essa redução do teto do ICMS, zeragem de IPI, que vai ter um efeito ao longo do tempo não apenas sobre as contas federais da União, mas também sobre as contas estaduais, principalmente estados e municípios, mas particularmente estados. Então isso tudo gera uma salada que agora parece bonita. Mas o mercado financeiro que conhece e acompanha já sabe que no médio prazo isso vai precisar de alguma correção. E o Paulo Guedes não está oferecendo nenhuma correção. A correção que começou a se discutir agora e saiu ontem, na verdade saiu hoje de manhã, é que o governo já está pensando em um outro marco fiscal que considere a evolução da dívida pública de maneira a tornar um pouco mais flexível o teto de gastos. Isso é uma sinalização de que o governo está com dificuldade de manter as contas públicas dentro ali do que se chama o marco do teto de gastos, a despeito de se concordar ou não com o teto de gastos. Mas ele está com dificuldade de manter em face da pressão da sociedade, da pressão da própria conjuntura econômica por mais gastos do governo. Isso é indiscutível. O efeito é que a gente não sabe se vai ser positivo do ponto de vista da desigualdade, da distribuição, por dois motivos. Primeiro, a gente está reduzindo impostos estaduais sobre consumo, o que em si é positivo, eu não acho que é negativo, porque facilita o acesso da população a muitas coisas, mas a gente também não atualizou a tabela do imposto de renda. Isso significa que tem gente que não deveria estar pagando imposto de renda por ter renda muito baixa e está tendo que pagar imposto de renda. E isso é um tiro no pé, porque as pessoas que consomem, você acaba tirando um pouco a capacidade da economia de produzir demanda agregada, o que vai ser importante para sustentar o crescimento no médio prazo. E também é importante para a arrecadação do governo. Então, em face disso, a maneira como esse resultado está sendo construído é muito questionável. Professor, você comentou essa questão aí do teto de gastos. A gente tem visto muita discussão nesse ambiente eleitoral sobre o teto de gastos. Temos praticamente os dois mais bem colocados ali, tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Jair Bolsonaro, falando dessa revisão do teto, até mesmo com essa... Acho que perdemos o sinal. Ah, não, voltou. Os dois buscando ali algum tipo de saída para tentar colocar mais gastos ali para o governo conseguir fazer. A gente está, sim, nesse ano eleitoral, muita disputa, muito debate, muita promessa, inclusive, sobre auxílios, sobre a necessidade de olhar para as pessoas que têm mais dificuldade. Isso, obviamente, é legítimo. Mas a minha pergunta é, olhando para o ano que vem, em 2024, como que ficaria a economia brasileira nessa perspectiva? Porque a gente viu que o Banco Central já olha aquele horizonte relevante dele lá para 2024, sem conseguir trazer a inflação para a meta nesse ano nem no ano que vem. Então, já ficou para 2024. Com um juro mais alto, a gente vê resultado de banco, aumento de inadimplência, a gente vê pessoas desempregadas, tabela do imposto de renda, enfim, toda essa conjuntura que a gente está vivendo agora em 2022, independentemente... Acho que agora perdemos o professor André Roncaglia. A gente vai tentar conectar novamente com ele, assim que... Ah, voltou, voltou. Só para resumir, então, professor, a gente estava falando sobre todo esse cenário, né? Estamos em ano eleitoral, olhando mais para frente, independentemente de quem ganhar. A situação econômica do país vai estar mais complexa, vai estar mais desafiadora. E aí, colocar promessas em execução vai ficar mais difícil? Eu acho que a gente não tem como escapar de lidar com as demandas da sociedade, principalmente das classes menos favorecidas. A pandemia foi um baque que vai ter persistência no tempo, a gente tem desigualdade na área da saúde, desigualdade na área da educação, a gente tem uma série, milhares de obras paradas, o Brasil está literalmente com a sua infraestrutura paralisada em franca deterioração. Então, essas são demandas que não vai ter como a gente escapar de atender. Não tem como. A questão é saber em que medida a gente vai conseguir equacionar isso do ponto de vista fiscal. As promessas que estão sendo feitas por ambos os candidatos que estão na liderança, elas resultam não da ideia deles, né? Ou da projeção da própria campanha. Elas resultam das ruas. As ruas estão clamando por preços menores de alimentos, por preços menores de energia, combustíveis, por mais renda, por empregos de melhor qualidade. Ontem, o Valor Econômico noticiou que a gente tem 5 milhões de pessoas que são superqualificadas para os empregos que elas ocupam. Em outras palavras, a economia brasileira não está criando empregos em qualidade e em quantidade adequadas para atender ao próprio investimento em educação, em capital humano que os indivíduos estão fazendo. Isso significa menor produtividade, isso significa menor capacidade de arrecadação do governo e isso significa, no fim, problemas fiscais, porque o governo vai ter dificuldade de manter as suas contas em dia, equilibradas, se ele tiver que atender a esse conjunto de pessoas que aumenta diariamente nas filas, tanto dos supermercados em busca de pé de galinha e outros alimentos inferiores, porque elas não têm renda. Então, não tem como escapar disso. Tem espaço para fazer? Tem. Eu quero frisar que no início deste ano e principalmente ao longo, a partir da pandemia, as estimativas de que a dívida bruta iria bater 100% do PIB, ela está francamente em queda. A gente está hoje em 78% do PIB, a despreito de se acreditar que a gente chegaria a 90% do PIB ainda este ano. Então, isso oferece para a gente um espaço fiscal. Eu acho que o governo está acertadamente tentando rever esse teto de gastos, que na minha visão nunca foi efetivo. Quando ele passou a ser efetivo, o governo começou a contorná-lo e ao colocar a dívida como um elemento indicativo da estabilidade, abre espaço para o governo atender a essas necessidades da população. Dito isso, os dois candidatos precisam deixar muito claro o que eles vão fazer a partir de 2023 para que a gente consiga sentar na mesa com os principais setores da sociedade e organizar o que vai ser essa equação fiscal. Agora, espaço tem. O problema é que a gente precisa substituir essa ficção que é o teto de gastos por um arranjo fiscal que envolva essas demandas. Porque a gente não pode esquecer, Felipe e Isabela, que o mercado financeiro, se ele tiver clareza de como as coisas vão funcionar, ele não vai vetar a atuação do presidente da república. O problema é que a gente precisa ter essa clareza. E hoje, infelizmente, com o atual presidente, essa clareza não está posta. A gente está fazendo puxadinho após puxadinho do ponto de vista fiscal na tentativa de erguer a popularidade do presidente sem os resultados pretendidos do ponto de vista econômico. Então a gente gera esse resultado que é um pouco uma certa euforia no curto prazo, mas a gente sabe que daqui a pouco a gente vai ter que rever isso. E para quem não acredita em mim, pegue a frase do próprio presidente da república quando ele disse a gente não pode entregar o tanque cheio. Em outras palavras, ele está aceitando que ele perdeu as eleições e ele está fazendo de tudo para dificultar para o próximo governo. A questão é e se ele ganhar as eleições? Como é que ele vai lidar com esse problema que ele mesmo criou? Ele vai resolver o problema das pessoas mais necessitadas? Ou ele vai dizer não, eu fiz aquilo, foi o que deu naquele momento, como ele agiu durante a pandemia? Ou ele vai ter realmente sensibilidade para incorporar de maneira permanente as pessoas pobres no orçamento até que elas consigam andar com as próprias pernas, consigam ir para o mercado de trabalho em condições adequadas de sobrevivência, de trabalho digno? Então não me parece que isso está colocado. E aí na minha visão a reação do mercado financeiro é certamente de maior incerteza, uma percepção de maior incerteza. Então eu acho que é preciso ter cada vez mais clareza em qual vai ser essa equação fiscal no pós-eleição. Professora, eu estava vendo uma informação aqui, nosso comentarista, o professor Alexandre Cabral também dizendo eu acho que meu microfone deu problema. Deu problema? É. Ah, puxa vida, que pena. Bom, o professor, eu só queria, então, já que deu um probleminha no microfone dela, eu queria agradecer então sua participação aqui com a gente no nosso Morning News e obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, obrigado pelo seu tempo e pelas respostas muito gentis aqui dadas para nós no Morning News. Um abraço professor André Roncaglia, até uma próxima e uma ótima terça-feira. um prazer que tenham sempre comigo. Um grande abraço, fiquem bem. Obrigado, tchau, tchau.